Fala rapaziada do meu canal, mais um videozão aqui pra vocês Hoje eu vou aqui contar pra vocês como foi que aconteceu o meu acidente Bom galera, eu fui aqui na minha cidade pagar uma fatura na casa lotérica E lá tava fora do ar, e eu resolvi ir pra outra cidade mais próxima, né? Uns 15, 20 quilômetros Aí eu saí lá na avenida, eu ia um pouco rápido, não vou negar, eu ia com mais de 80 quilômetros Na minha mão, né? Aí na minha mão direita, aí tinha um, em frente de uma oficina lá, tinha uma Hilux Na verdade eu não via a Hilux, não vou mentir, mas tinha uma Hilux E o motoqueiro tava estacionado atrás da Hilux E ele foi sair, botou a frente da moto assim, pra pista, pra poder olhar Pra ver se vinha carro pra mim, pra passar, né? Pra sair E quando ele botou a frente da moto assim pra poder olhar, aí eu vinha, aí não teve como Ainda freia ainda, a moto rabiou ainda Eu livrei só o meio da moto dele, que ia pegar mesmo no meio da perna dele Eu livrei a perna dele e bati só na frente mesmo assim E... mas na frente tinha um Porsche, eu consegui me desenhar do Porsche Mas não caí, parei a moto e caí da dor, né? Parei a moto e não consegui ficar sentado na moto, parei Foi a dor maior que eu já assisti toda a minha vida Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui meu pé Eu tô com uma compressa de gelo aqui Ó Aqui teve um corte muito profundo Que o médico não quis Não teve como costurar Porque o couro foi saco fora, né? Teria que tirar a couro de algum canto Do couro pra poder costurar E resolveu deixar assim mesmo Tô tomando medicação, passando remédio E aqui, pra vocês verem ainda Meu pé tá muito inchado ainda A pancada foi toda no meu pé Toda no meu pé Toda no meu pé Foi tanto que... A pancada foi toda no meu pé que... É... Trastante Tanto que a pancada foi toda no meu pé Que o pedal do freio Ele amassou assim pra trás, ó A pancada foi tão grande que ele amassou assim pra trás E quebrou o retor A pancada foi só no pedal do freio Onde tava o meu pé Foi só ali Essas vezes eu consegui livrar, né? Que eu ia bater mesmo no meio da moto E bateu só aquela parte ali E... Eu queria agradecer o James, né? O cara que mora aqui perto da minha comunidade Que trabalha na oficina lá em frente Me conheceu, me ajudou muito lá na hora Queria agradecer também o... Santiago, né? Que foi o rapaz que eu bati na moto dele E ele... No momento ele viu que... Teve um pouco de atenção Não teve um pouco de atenção, né? Mas isso é normal Acontece com qualquer um Ficou lá no local Me ajudou Foi pro hospital Me deu maior força lá Quis me ajudar Pagar alguma coisa da moto e tal Mas eu não quis Porque graças a Deus foi pouca coisa E a gente ficou bem O mais importante foi isso Pra gente ter ficado bem, né? Não quebrei o pé A moça do Samu na hora lá disse que eu tinha quebrado Mas... Batei um raio X E não quebrou o pé Graças a Deus Então foi coisa, né? Foi só uma dor muito grande Foi uns 20 minutos de dor muito grande Que eu senti no meu pé Mas graças a Deus Não foi nada de grave Quero agradecer o... Sérgio Thiago Cara, 10 anos Beleza, Sérgio? Se você ver esse vídeo aí Me achava pra nós E... Outra coisa Tinha duas maneiras de eu ter evitado Não um acidente Mas ter evitado Ter cortado o meu pé Dessa maneira, né? Quase que eu quebrava o pé Primeiro Se a minha moto Que é a broice Que eu tô agora, né? Troquei Tava com 3 dias Que eu tinha trocado a broice Na cross Quer dizer Tinha trocado a cross Na broice, né? Se tivesse aquela proteção De carenagem E de motor, né? Que a galera Tô botando agora Da chapã Aquilo dali Tinha protegido o meu pé Não tinha batido no meu pé Se eu tivesse, né? Mas agora eu vou botar Depois disso Se eu voltar E se eu tivesse de tênis também Mais uma imprudência minha Eu estava sem tênis Estava de chinelo Então se eu tivesse de tênis Não teria cortado o meu pé Eu tinha levado a porrada Na perna No pé, né? Mas não tinha cortado Da maneira que cortou Se eu tivesse de tênis Ainda tinha protegido o meu pé Mas é isso aí, né? Isso só serve de aprendizagem, né? Agora eu vou tentar Sempre que eu andar de moto Usar um tênis Peça a Deus Não bati a cabeça Ah, bati também, ó Meu braço Acho que foi no guidão da moto dele Não sei Eu sei que foi um grande livramento de Deus, né? Eu quero agradecer aqui Primeiramente a Deus Por estar vivo Contando a história Porque eu andei muito perto De bater no Porsche Coisa de 40 centímetros 50 centímetros De bater no Porsche Mas Deus me livrou, né? Estou aqui vivão Graças a Deus Vai ter o vídeo ainda da moto Vou apresentar a moto aí pra vocês A nova moto do canal E ano que vem A gente está com o projeto De pegar uma 250 Da Yamaha também Beleza? Vou também fazer o vídeo Pra mostrar pra vocês Como eu fiz negócio Na minha cross Que estava financiada Que pra mim Foi um ótimo negócio, né? E... Agora em dezembro Vai ter a viagem aí Pro interior Que a gente vai viajar Vai sair tudo aqui no canal Beleza? Muito obrigado Todo mundo aí que está Escrevendo aí Nesses comentários aí Me ajudando No Força no Instagram Que é RonyMotovlog No Instagram Beleza? Só pra deixar vocês aqui Atualizados E que a gente possa ter mais Responsabilidade, né? No trânsito Mas isso é a coisa que acontece A gente A gente pensa que nunca Vai acontecer com a gente A gente pensa que nunca Vai acontecer Porque de repente Acontece Mas graças a Deus Estou aqui Bem, graças a Deus Está todo mundo bem Para se recuperar Volto a trabalhar É isso aí Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo aí A gente está quase batendo 700 inscritos Ajuda aí Para nós aí Ver se a gente consegue Bater esses 700 inscritos Até o final do ano Beleza? É nóis Valeu E fui!